Estamos trabalhando aí, o bairro Mangueira já ficou fechado, nós estamos no Novo Horizonte, como também já explicado, nós precisamos prestar conta semanalmente dessas instalações. Só que ele só permite a prestação de conta de ruas e avenidas fechadas inteiras. Então, como foi feito um projeto, esse projeto consta a quantidade de postes que tem em cada rua, em cada avenida, a gente precisa concluir para poder entrar na prestação de conta. E isso o governo do estado, através da CINFRA, eles cobram o andamento. Afinal de contas, eles doaram as luminárias e a obrigação do município é instalar. Então, a gente pede já a compreensão da população, que às vezes a gente não está deixando de atender algum lugar, porque nós precisamos cumprir com o cronograma que está dentro do projeto e prestar conta. Todo início de mês o fiscal vem em Alto Garças e confere com o que nós estamos mandando. Então, é um procedimento bem sério e a gente está cumprindo certinho. Esse projeto vai atender todo o município, secretária? Todo o município, exatamente. Alto Garças vai ficar 100% em lâmpada de LED, toda a cidade. Aí nós temos a parte da Avenida Cuiabá e Avenida 7 de Setembro, que nós estamos licitando, porque a gente vai trocar os braços, vamos pôr um braço mais moderno. A Avenida Cuiabá, a gente tem um problema de rede, então vai ser refeita a rede lá também. Então, esse ainda está em andamento, o processo licitatório. É importante a gente lembrar que esse LED, ele traz mais qualidade de vida até para a população, porque ele clareia um pouco mais. Sim, ele traz mais qualidade de vida, mais segurança, com isso gera segurança à população, porque além da claridade, tem o consumo também. Ao mesmo tempo que nós prestamos conta para a CINFRA, nós prestamos conta para a Energiza. Então, a gente já encaminhou os ofícios para a Energiza, porque daí vai reduzir a taxa, o custo da iluminação pública. E aí nós temos alguns problemas que a gente ainda não definimos como, mas a gente ainda até foi posto em discussão referente às avenidas lá do bairro Novo Horizonte, que são avenidas largas. Nós não conseguimos colocar poste dos dois lados, que a Energiza não permite. E aí as árvores estão muito grandes, então fica o outro lado escuro. Por mais que as lâmpadas são de LED, devido às árvores grandes, a gente não consegue, a iluminação não passa. Então, onde tem os oiti, a gente está fazendo uma poda bem baixinha, está podando eles, até porque esteticamente também fica bonito, mas as outras árvores a gente está ainda estudando como que a gente vai poder fazer.